Todos que comprometem, meus colegas vereadoras e todos que nos assistem no canal. Eu quero dizer a vocês que não é a primeira vez que querem caçar a Marta não, é a segunda vez. É por isso que eu digo a todos vocês, vocês que estão aqui de São Alberto e conhecem muito bem a família dos Aís. Eu quero dizer a vocês que eu não sou a favor dessa matéria, porque eu sou vereadora e o que denunciou a Marta já foi presidente aqui da Câmara e não foi essa vantagem. Eu quero dizer para vocês, prestem muita atenção, para vocês e só a favor das outras matérias.